Você que tem medo de chuva Você que não é de papel Muito menos feito de açúcar Um álcool parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva Conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Oh chuva, eu penso que caiá de fagá Só mole esse povo de alegria De alegria para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu penso que caiá de fagá Só mole esse povo de alegria De alegria para nunca mais chorar Tem dias que a gente acorda e se sente seguro Tem dias que a gente dorme e se sente no escuro Então quando a gente acorda e acende a luz pra ver Percebe que já tenho tudo Só falta você A cor do mar, o céu azul O vento lá sopra do sul E a noite toda se confunde com o teu corpo nu A cor do mar, o céu azul O vento lá sopra do sul E a noite toda se confunde com o teu corpo nu Chuba, eu penso que caiá de fagá Só mole esse povo de alegria De alegria para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuba, eu penso que caiá de fagá Chuba, eu penso que caiá de fagá Chuba, eu penso que caiá de fagá